Declama aberta a reunião. Sob a proteção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciemos os nossos trabalhos. Com a palavra, o deputado professor Clayton, para nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 4 de julho de 2024. Presidência da deputada Ione Pinheiro. Às 14 horas e um minuto, comparecem a deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Ione Pinheiro, deputado Léreca Pimentel, deputado Nayara Rocha, deputado Roberto Andrade. Com a presença de seis parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e os deputados para a originária de terça-feira, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da 31ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 2 de julho de 2024. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 14 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Ricardo Campos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores e são aprovadas sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens, números 138 e 141, 2024. Caminhando o projeto de lei nº 2.554, 2024, e emenda ao projeto de lei nº 2.366, 2024, respectivamente, o governador de Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando eles são encaminhadas o projeto de lei complementar nº 50, 2024. Os projetos de lei nº 2.456, 2.457, 2.505 a 2.507, 2.511 a 2.513, 2.519, 2.524, 2.533, 2.534, 2.536 a 2.538, 2.541, 2.543, 2.545 a 2.548, 2.565, 2.566, 2.578, todos eles de 2024. Os requerimentos números 7.271, 7.427 a 7.440, 7.442 a 7.450, 7.453, 7.455, 7.456, 7.460 a 7.462 a 7.467, 7.469, 7.470, 7.472, 7.474 e 7.457 de 2024. E comunicações das comissões de cultura, de meio ambiente, do trabalho, de saúde, direitos à mulher, da segurança pública. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 7.247, 7.429, 7.434, 7.436 a 7.439, 7.446 a 7.448, 7.463, 7.472 da Ciência das Comunicações hoje apresentadas. Designa os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 3, 2023 e defere o requerimento nº 7.469, 2024. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a segunda fase da hora do dia, no momento em que vem à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 1.836, 2023, seja apreciado em primeiro lugar, dentre os projetos em fase de discussão, e do deputado Charles Santos, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 434, 2023, seja apreciado em segundo lugar, dentre os projetos em fase de discussão. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a presidência determina, seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 44 deputados, números suficientes para a votação. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno. Projeto de lei nº 2.742, 3.232 e 2.021, estes na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a votação em primeiro turno, projeto de lei nº 1.173, 2023, o presidente, nos termos do inciso 37, do artigo 82, o regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Esse passo é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno, projeto de lei nº 1.836, de 2023. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 434, de 2023, e tendo essa sido encerrada, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo nº 1 no primeiro turno seja apreciado em primeiro lugar. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez o substitutivo nº 1, salvo emenda. Este prejudicando o substitutivo nº 2 e a emenda nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 434, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 754, de 2015, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados Leleco Pimentel, doutor Jean Freire, Raul Belém e Antônio Carlos Arantes, e da deputada Maria Clara Marra, que recebeu o nº 2, e que nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será votado independentemente de parecer. Na sequência, é o substitutivo nº 2 submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 754, de 2015, na forma do substitutivo nº 2, ao vencido em primeiro turno. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em segundo turno dos projetos de lei. Números 3.325, de 2021, 3.644, de 2022, 392, 694, 869, 956, 1688 e 1893, todos de 2023. Estes na forma do vencido em primeiro turno. e 14 de 2023, tendo sido essa encerrada, é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo nº 1, salvo emenda. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado João Magalhães, é a emenda nº 1 submetida à votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei 14 de 2023, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno os projetos de lei nº 462, 792, de 2023, estes na forma do substitutivo nº 2, prejudicando o substitutivo nº 1 e 1.428, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. Nesse passo, suscita a questão de ordem à deputada Leninha, solicitando que seja feito um minuto silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Neide, do município de Araponga. Após homenagem póstuma, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Leleco Pimentel. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da hora do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados cada um por sua vez os pareceres de redação final do projeto de resolução nº 44, de 2024, dos projetos de lei complementar nº 24, de 2023, 42 de 2024 e dos projetos de lei nº 754, de 2015, 3.325, de 2021, 1.836, 1.893, 1.894, de 2023. Ato contínuo. Fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados Ricardo Campos, Eduardo Azevedo, Raul Belém e Caporezo, e a deputada Bela Gonçalves, o deputado Rodrigo Lopes, a deputada Amanda Teixeira Dias e o deputado Dr. Jean Freire, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Clemência Mota Caldeira, a tia Quelé, servente escolar no município de Itaubim. Após homenagem póstuma, faz uso para a declaração de voto o deputado Antônio Cares Arantes. Cumprido o objetivo da convocação, a presidenta encerra a reunião convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 3 às 14 horas, cor do dia a ser publicado. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 3 de julho de 2024. Presidência do deputado Mauro Tramonte. Às 14 horas e 14 minutos compareceram o deputado Antônio Cares Arantes, as deputadas Amanda Teixeira Dias, Beatriz Serqueira, os deputados Douglas Meldo, Doutor Paulo, Doutor Maurício, Henrique Cândido, Grego da Fundação, deputado Ione Pinheiro, deputado Eleto Pimentel, deputado Lohana, deputado Mário Henrique Castro, deputado Marli Ribeiro, deputados Mauro Tramonte, Oscar Teixeira, Rodrigo Lopes, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. Com a presença de 18 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 4 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Obrigado, professor Clayton. Bom dia a todas e todos. Em discussão às atas, não havendo a quem sobre elas se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra às oradoras inscritas para o grande expediente. Antes, porém, como nós temos acordo de líderes para dar início às votações, nós não teremos hoje essa parte da reunião, portanto, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidência, no uso das suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina que o projeto 2.415, de 24, do deputado Eduardo Azevedo, que havia sido distribuído para as comissões de justiça, transporte e segurança, seja redistribuído às comissões de justiça, transporte e fiscalização financeira em razão de natureza da matéria, ficando mantidos os demais atos propensos sexuais praticados até o momento. A presidência informa que foram aprovados, conclusivamente, nos termos de parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 7473, de 24, da Comissão de Agropecuária, 7483, 8486, 8991 e 7549, da Segurança Pública, 7492, a 98, e 93, a 98, da Comissão de Transporte, 7499, 7502, 7542, e 7543, da Pessoa com Deficiência, 7504, a 07, e 7511, a 20, da Comissão de Educação, 7535, a 37, e 7539, a 41, da Me Ambiente, 7545, da Direitos Humanos, 7559, e 61, a 66, da Comissão de Trabalho, 7568, a 70, e 76, a 80, da Comissão de Cultura, e 7571, a 74, e 7604, a 7606, da Comissão de Ações Municipais, Publics, para os fins do artigo 104, do Regimento Interno. As Comissões Permanentes, comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões, Comissão de Agropecuária, Reunião Ordinária de 26, do 6, de 24, Desenvolvimento Econômico e Transporte, Reuniões Ordinárias de 2, do 7, de 24, Comissão dos Direitos Humanos e da Cultura, Reuniões Ordinárias de 3, do 7, de 24, Comissão de Segurança Pública, Ordinária de 9, do 7, de 24, Ciente, Publicsi. Requerimento nº 7, 468, de 24, Deputado Zé Laviola, solicitando o desarquivamento do projeto 2729, de 21, da deputada Celise Laviola, a presença defere o requerimento, de conformidade com o inciso 32, do artigo 232 do interno, Requerimento nº 7546, do deputado Zé Guilherme, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 2480, de 24, que se encontra anexado ao projeto de lei 873, de 23, requerimento 7548, deputado Ione, solicitando a retirada de tramitação do projeto nº 2024 e 24, que se encontra aguardando parecer em comissão, requerimento nº 7553 e 24, deputado Celíncio Introssel, solicitando a retirada de tramitação do pró de lei nº 5444, que se encontra aguardando parecer em comissão, presença defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno, e requerimento 6.924, deputado Betão, solicitando que seja o projeto de lei 1646, de sua autoria desanexada, do projeto 395, de 2015, deputado Arlen Santiago, a presença defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com o parágrafo 2º, artigo 173 do regimento interno. A presidência informa que, com a retirada da tramitação do projeto 5444 do deputado Dalmo, o projeto de lei 1348, de 23, deputado Rodrigo Lopes, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência nº 23, assim sendo, presença nos termos do artigo 188, combinado com o 102, do regimento interno, em caminho ao projeto 1348, de 23, às comissões de justiça e de administração pública, para aparecer, ficam mantidos os demais atos propossessuais praticados aqui até agora. E também, tendo em vista o deferimento nesta reunião do requerimento 6.900, que encaminha o projeto 1646, do deputado Betão, às comissões de justiça, saúde, fiscalização financeira, para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do regimento interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase, ao do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Portanto, a presidência pede atenção ao plenário, deputadas e deputados, pois nós vamos dar início à votação dos projetos que estão na pauta. Portanto, em votação, segundo turno, do projeto de lei 2.487, de 2021, do deputado Sargento Rodrigues, que altera a lei nº 23.418, de 18 de nove de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento de armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, emendado em plenário. Voltou o projeto à Comissão de Segurança Pública, que opina pela rejeição da emenda nº 1. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto salvo emenda. Em votação. Agora são 2 horas e 32 minutos. Temos aí uma pauta de 14 projetos de lei. Em votação, o primeiro da pauta, que é o projeto do deputado Sargento Rodrigues. O deputado, na justificativa para apresentar o projeto, salientou, enfatizou que esse projeto é para permitir que outros órgãos estaduais de segurança pública, exemplo do que abarca o sistema prisional, sejam consultados e possam requerer por intermédio da Polícia Civil e da Polícia Militar a doação de armamentos, peças, componentes e munições apreendidos. O projeto está sendo votado em segundo turno agora. O texto votado em primeiro turno no plenário é o substitutivo nº 1 da CCJ, que foi apresentado para contornar visto de iniciativa por criar deveres novos a órgãos estaduais. Tem um parágrafo primeiro possibilitando que no prazo previsto os demais órgãos estaduais da segurança pública do Estado possam consultar o relatório reservado para que se manifestem o interesse em receber os armamentos. Sr. Presidente, por favor, coloque o meu voto sim. Registro o voto sim do deputado Alencar, mais a presença deste presidente. Registro o voto sim do deputado Duarte Bechir, deputado Vitório Júnior, portanto votaram 40 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, está aprovado o projeto salvo emenda. Registro o voto sim, deputado João Vítio Xavier. Nesse momento nós vamos votar a emenda número 1 comparecer pela rejeição. Em votação. Registro o voto sim, deputado Douglas. Essa emenda determina que no requerimento de doação conste a relação dos itens mencionados, o respectivo valor estimável dos bens e a justificativa da necessidade do seu uso. essa emenda comparecer pela rejeição como salientou aqui o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, que está conduzindo os trabalhos no plenário nesta reunião ordinária na tarde desta terça. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda foi apresentada aqui no plenário e por isso o projeto voltou à Comissão de Segurança Pública e lá o relator foi o deputado Eduardo Azevedo que rejeitou, opinou pela rejeição da emenda entendendo que essa determinação não vai trazer economia para os cofres públicos e nem repercutir em maior segurança para os operadores da área, gerando somente mais um obstáculo burocrático para a doação desses armamentos. votou sim um senhor deputado votaram ou não 41 senhoras e senhores deputados no voto branco portanto está rejeitada a emenda número 1 discussão votação em primeiro turno do projeto de lei número 1173 de 23 deputado Tiacota que dispõe sobre a instituição de protocolo de ação ações promotoristas de aplicativos em caso de passageiros que venham a passar mal apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresentou a comissão de segurança pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça e a comissão de transporte opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresentou emendado em plenário voltou o projeto à comissão de transportes que opina pela rejeição da emenda número 1 portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 salvo emenda em votação o projeto em votação nesse momento é aquele que trata da instituição de um protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida é um projeto do deputado Tiago Cota que define então procedimentos quando os passageiros venham a passar mal ou apresentem esses sintomas de embriaguez proceder a segunda chamada de votação em votação dentre essas providências que os motoristas devem adotar nessas situações estão aí o acionamento do serviço de atendimento médico de urgência móvel de urgência não SAMU acionar também a autoridade policial local prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal entre outras medidas aqui esse projeto surgiu na esteira daquele caso de repercussão aqui em Belo Horizonte de uma jovem abandonada no meio de uma corrida no final de uma corrida e que acabou sendo estuprada aqui em Belo Horizonte votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não votarão ou em branco portanto está aprovada o substitutivo número 2 salvo emenda comprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original nesse momento em votação a emenda número 1 comparecer pela rejeição em votação voto não esta emenda foi apresentada pelo deputado professor Cleiton durante a discussão do projeto aqui em plenário e ela prevê obrigações para empresas do setor o relator da matéria na comissão de transporte foi o deputado João Magalhães que opinou pela rejeição dessa emenda porque ele considera que ela inviabiliza a prestação do serviço a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação dentro dessa perspectiva de atuação e dos motoristas o projeto prevê a instalação de uma espécie de um botão de acionamento tanto pelo motorista quanto pelo passageiro para situações como essa e o custo da instalação desse equipamento ficaria para as empresas segundo essa emenda que está a comparecer pela rejeição exatamente por isso que o líder de governo explicou que pode trazer custos a mais para as empresas desses transportes pelo aplicativo votaram sim três senhores deputados votaram ou não 46 senhoras e senhores deputados um voto em branco portanto está rejeitada a emenda número um discussão em turno único do Proédio de Lei 769 de 23 do deputado Rodrigo Lopes que institui o dia do prefeito mineiro a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de assuntos municipais opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta em discussão o projeto não há para discutir deputado Alegre para discutir presidente vou ser breve mas em consideração profunda com este projeto de lei nós sugerimos que desde o caput se fizesse homenagem aos prefeitos e as prefeitas não temos dúvida esse projeto de lei é de suma importância mas essa correção de gênero foi muito importante junto com o deputado Rodrigues desculpa Rodrigo Lopes e a gente faz aqui esta menção para que não passe despercebido muito obrigado obrigado deputado Leleco não há outros oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número um em votação de acordo com esse projeto fica instituído o dia da prefeita e do prefeito mineiros a ser comemorado todo ano no dia 6 de outubro lembrando que o autor é o deputado Rodrigo Lopes que em 2012 foi eleito o prefeito mais jovem da história de Andradas no sul de Minas com 29 anos e ele foi releito em 2016 com a maior votação já registrada no município ele foi também diretor da Associação Mineira dos Municípios e é um ferrenho defensor da causa do municipalismo a presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação esse projeto segundo o autor tem o objetivo de valorizar e reconhecer o papel fundamental desempenhado pelos gestores municipais na construção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local essa data representa uma oportunidade para destacar a importância do trabalho de prefeitas e prefeitos considerando a vasta diversidade presente no estado de Minas Gerais que implica desafios específicos e demandas distintas para cada município votaram sim 49 senhoras e senhores deputados voto não em branco portanto está aprovado o projeto registro voto sim deputado Busco discussão segundo turno prédio de lei 631 de 23 do deputado grego da fundação dispõe sobre o programa estadual de orientação sobre a síndrome de down pro down e da outras providências a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores em si encerra-se perdão para encaminhar com a palavra deputado grego autor do projeto obrigado presidente quero de maneira muito especial pedir a atenção de todos os pares senhores senhoras deputados deputadas porque é com muita emoção que encaminho a votação deste projeto de lei que sem sombra de dúvidas é uma das uma grande proposta do meu mandato vocês sabem que eu tenho um filho com síndrome de down de mitrios e isso por si só já dispensa outras palavras querido amigo Adriano Alvarenga para descrever o meu sentimento em relação a esse projeto que institui no estado de minas gerais a política estadual de orientação sobre a síndrome de down a proposta tem por objetivo orientar ações voltadas para o esclarecimento sobre a síndrome de down o apoio às pessoas com essa condição e a seus familiares e acima de tudo o combate ao preconceito peço a atenção de todos e quero agradecer acima de tudo o apoio da turma do instituto humano down que está aqui representada e quero dizer que o instituto tem sido um grande parceiro na construção de ações em defesa dos direitos das pessoas com síndrome de down muito obrigado pela presença de vocês que representa essa presença todos que tem síndrome de down e seus familiares essa conquista é muito importante por isso conto com o apoio de todos para continuarmos na luta por uma sociedade mais inclusiva obrigado presidente obrigado deputado grego parabéns pelo projeto portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação em votação então o projeto do deputado grego da fundação que determina a criação de uma política de uma política pública para incentivar a realização de atividades de conscientização nas escolas e apoiar os pais de crianças com síndrome de down propiciando acolhimento no pós-parto por exemplo e esclarecimentos sobre a condição da criança presidência vai proceder segundo a chamada de votação em votação dentre as diretrizes dessa política pública estão ainda o estímulo a inclusão social das pessoas com síndrome de down a divulgação de informações sobre os direitos dessa faixa da população e também a orientação quanto a sexualidade qualidade de vida tivemos aí uma fala do deputado grego da fundação autor do projeto ele dizendo que tem um filho com síndrome de down e também fazendo referência ao pessoal do instituto Mano Down que está presente aqui acompanhando essa votação nas galerias votaram sim 48 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o projeto senhor presidente voto sim favor registrar o voto sim do deputado doutor Jean a presidência agradece a presença dos amigos do Mano Down que se fazem presentes aqui na galeria sejam bem vindos aqui também a esta casa e parabéns pela aprovação do projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 1293 de 2023 do deputado da Maria Clara Marra que institui política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos automotores e ferrovias no estado e da outras providências a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em cerça a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação em votação então o projeto de lei da deputada Maria Clara Marra que cria uma política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos automotores e ferrovias a autora lembra na justificativa do projeto que muitas cidades tem seus núcleos habitacionais ao redor de estações rodoviárias e que o processo migratório a movimentação de pessoas e cargas e o crescimento desordenado das cidades contribuíram para um cenário em que o transporte ferroviário e as pessoas estivessem muito próximos o que exige segurança e uma cultura de valorização da vida em votação o texto em votação neste momento é o mesmo aprovado em primeiro turno e esse texto tem origem no substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça fez adequações com relação técnica legislativa sanados vícios de iniciativa e também foi excluída a proposta de uma data comemorativa nesse projeto que é uma matéria que tem rito próprio de tramitação votaram sim 39 senhoras e senhores deputados não houve voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do prédio de lei 1840 de 23 do governador do estado que altera a lei nº 18 692 de 30 de dezembro de 2009 que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens valores ou benefícios por órgão e entidades administração pública e estadual no âmbito dos programas sociais que especifica a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação este projeto é do governador o meu zema em linhas gerais ele prevê que no ano em que se realizar eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens valores ou benefícios por parte da administração pública exceto nos casos de calamidade pública de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior casos em que o ministério público poderá promover o acompanhamento da execução financeira e administrativa sendo votado agora o texto de segundo turno ele é diferente ele é um substitutivo da comissão de fiscalização financeira orçamentária tem uns ajustes pontuais no texto mas o relator Zé Guilherme presidente da comissão reforçou o entendimento de quando a proposição finalizada pela comissão em primeiro turno de que o poder executivo deve respeitar os limites impostos pela legislação sobre novos programas que ainda não foram implementados no ano anterior ao das eleições e aqueles que tiver na sua natureza ou proporcionalidade de execução alteradas votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei 1892 de 23 do governador do estado que autoriza o poder executivo adorar o município de Jaguaraçu o imóvel que especifica comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão projeto não há oradores inscritos em serra se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação chegamos a metade da pauta de votações desta tarde é um projeto do governador do estado que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jaguaraçu que fica lá no vale do rio doce um imóvel com área de 405 metros quadrados destinado a implantação de uma via urbana e também de uma praça pública presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o imóvel em questão foi doado ao estado em 1965 para a instalação de um centro de saúde porém essa destinação não foi cumprida e esse bem foi aproveitado pelo município como via urbana e praça pública a finalidade de interesse público que o município pretende manter votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno proédio de lei 203 de 23 da deputada Bela Gonçalves que dispõe sobre o programa cozinha solidária no estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta portanto em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão vamos dar início a votação do substitutivo número 3 em votação esse é um projeto de lei da deputada Bela Gonçalves originalmente ele propõe instituir no estado o programa cozinha solitária o objetivo seria a distribuição de alimentos de qualidade a população em vulnerabilidade e risco social incluindo a população de rua ele passou na comissão de constituição e justiça lá foram sugeridas algumas mudanças estabelecendo princípios e diretrizes para ações do estado voltadas a distribuição de alimentos a população em situação de vulnerabilidade e risco social a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o texto em votação é o substitutivo número 3 da comissão de fiscalização financeira e orçamentária ele contempla a intenção original do projeto mas respeita limitações que a legislação impõe ao parlamento retirando disposições que são competência do governo aí passa a instituir a política estadual de apoio às cozinhas solidárias em consonância com a política estadual de segurança alimentar e nutricional garantir o direito à alimentação reduzindo a fome e segurança nutricional e também fomentando o fornecimento diário de alimentação gratuita prioritariamente à população em situação de rua votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substituto número 3 ele diz voto sim deputado cristiano com a aprovação do mesmo fica prejudicado o substituto número 1 inclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos inserce a discussão portanto vamos dar início à votação do substituto número 2 em votação esse projeto declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação do estado o instituto de educação que fica aqui no centro de Minas Gerais de acordo com a autora a deputada Beatriz Serqueira o instituto de educação também conhecido como IENG é uma das mais tradicionais escolas públicas de BH e a maior escola da rede estadual de Minas Gerais fundada em 1906 originalmente preparava moças para o magistério presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação ainda segundo o projeto a história do instituto de educação de Minas Gerais começou com a capital do estado de Minas Gerais o edifício localizado na rua Pernambuco número 47 no bairro Funcionários em Belo Horizonte é obra relevante da arquitetura dos primeiros anos da capital de Minas Gerais votaram sim 42 senhoras e senhores deputados o voto não ou em branco portanto está aprovado o subsídio número 2 com a aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o subsídio número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do prédio de lei número 1244 de 23 da deputada Lúdi Falcão que dispõe sobre a criação do selo empresa amiga da saúde a comissão de justiça conclui com a reconciliadora do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta em discussão o projeto na hora 12 que desincesse a discussão presidência retira de pauta o projeto pela ausência da autora discussão em primeiro turno do prédio de lei 1482 de 23 do deputado Leleco Pimentel que declara como patrimônio vivo e cultural de natureza material e imaterial do estado de Minas Gerais as pescadoras e os pescadores artesanais a atividade da pesca e agricultura familiar a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio primeiro mundo que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em céssia a discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 2 em votação o plenário vota agora então o projeto de lei do deputado Leleco Pimentel na justificativa para apresentar esse projeto ele lembra que a pesca artesanal e a aquicultura familiar são atividades importantes para a economia e a cultura de muitas comunidades gerando emprego e renda para milhares de famílias além de ser uma fonte de alimento para a população com a garantia de segurança alimentar e nutricional sustentável presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação peça atenção aos detalhes que ainda não votaram por favor proceda a votação do projeto texto votado é o substitutivo número 2 da comissão de cultura e ele lembra que para garantir a sustentabilidade dessas atividades é importante adotar medidas que protejam a pescadora e o pescador artesanal e aquicultores familiares assim como o meio ambiente e os recursos pesqueiros votaram sim 40 senhoras e senhores deputados um voto no um em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei 1484 de 23 o deputado Duarte bexir que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a banda de música do terceiro batalhão da polícia militar de minas gerais do município de diamantina a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação a intenção do deputado Duarte bexir nesse projeto é homenagear a banda de música do quarto corpo militar que atualmente é o terceiro batalhão de polícia militar de diamantina que teve sua origem em 1891 sob a batuta inicial de João Batista Teixeira ao longo do século 20 a banda se destacou como a principal instituição musical da cidade presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação ainda segundo o autor deputado Duarte bexir essa banda funcionou também como um elo fundamental que perpetuou os reflexos do fenômeno musical ocorrido no território mineiro no século 18 até os dias atuais deputados portanto dando seus votos neste momento no painel da Assembleia mais uma votação nesta tarde de terça-feira votaram sim 39 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substituto número 1 registro voto sim da deputada Leninha discussão em primeiro turno proédio de lei 1936 de 24 deputada Nayara Rocha que reconhece como de relevante interesse cultural a festa de nossa senhora da conceição no município de Pedro Leopoldo a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação em votação agora no plenário em primeiro turno o projeto de lei da deputada Nayara Rocha que reconhece como de relevante interesse cultural a festa de nossa senhora da conceição no município de Pedro Leopoldo a deputada Nayara Rocha lembra que a festa integra o calendário de festas populares ali da região de Pedro Leopoldo ela é realizada anualmente no mês de dezembro a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação projetos como esse de reconhecimento de relevante interesse cultural tem o objetivo de valorizar bens expressões manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira por isso são sempre lembrados aqui pelos deputados além do potencial de atrair novos visitantes do estado e também de fora aqui para fortalecer o turismo e a cultura e a economia mineiras votaram sim 38 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco mas a presença deste presidente está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do Proédio de Lei 2139 de 24 do deputado Eduardo Azevedo que altera a lei número 14 695 de 30 de junho de 2003 que cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária a diretoria de inteligência penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciário e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra deputado professor Cleiton presidente deputados deputados vou ser muito breve primeiro parabenizar o deputado Eduardo por esse projeto por essa iniciativa que valoriza a categoria da polícia penal e coloca a mesma no seu devido lugar que é o reconhecimento dessa importante instituição de estado mas presidente não poderia deixar de registrar aqui e eu chamo a atenção dos pares porque nós estamos num dia histórico esse é um dia histórico e não podemos deixar que o mesmo passe desapercebido deputado João Vítio Xavier porque está nas minhas mãos se os deputados e as deputadas não tiveram acesso ainda o projeto de lei complementar apresentado na manhã de hoje no senado federal pelo presidente Rodrigo Pacheco com o nome programa de pleno pagamento de dívidas dos estados o propague eu tive presidente desde quando o mesmo saiu a oportunidade de debruçar sobre o mesmo e eu queria agradecer em nome de todos os mineiros mas principalmente dos servidores públicos civis e militares a liderança de vossa excelência presidente que propiciou e proporcionou que juntamente com a presidência do senado nós chegássemos a esse texto que é muito melhor deputado sargento Rodrigues que o regime de recuperação fiscal sem dúvida nenhuma esperamos agora que depois do senado do governo federal da sua presidência e liderança que o governo do estado de minas faça a sua parte porque ele está diante de uma oportunidade ímpar e única de resolver o problema da dívida fiscal portanto não poderia deixar de registrar aqui o nosso agradecimento a vossa excelência presidente Tadeu Martins Leite que se empenhou para que nós tivéssemos esse texto que é um texto que pode salvar a nossa economia as nossas finanças e consequentemente não penalizar os já penalizados servidores e servidoras de Minas Gerais muito obrigado presidente obrigado professor Cleiton parabéns pela manifestação nesse momento vamos dar início a votação deste projeto em votação Esse é o último projeto da pauta de votações hoje é um projeto do deputado Eduardo Azevedo que está em votação em primeiro turno e ele modifica uma lei de 2003 essa modificação é no sentido de renomear o cargo de agente de segurança penitenciário atribuindo a ele o nome de policial penal o projeto então segundo o deputado é para adequar a legislação estadual a uma emenda constitucional de 2019 presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação Vimos aí o projeto do deputado Eduardo Azevedo que é um deputado governista sendo saudado por um deputado da oposição deputado professor Cleiton elogiando essa medida lembrando que os policiais penais inclusive estão presentes aqui nas galerias eles estão em luta pela valorização reconhecimento da atividade estão em luta também para que o governo encaminhe a lei orgânica da polícia penal aqui para o legislativo votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado este projeto presidência agradece todas as deputadas e deputados e lembra da votação de amanhã e quinta pela manhã mas agora declaração de voto com a palavra deputado Eduardo Azevedo senhor presidente boa tarde boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia boa tarde aos representantes da polícia penal que aqui estão gostaria de agradecer aqui a todos os deputados que votaram favorável porque afinal de contas hoje nós reconhecemos a importância da polícia penal dentro do estado de Minas Gerais se antes no contra-cheque de vocês vinha agente penitenciário agora não agora a partir da votação em segundo turno e depois que o governador sancionar é policial penal então tem que reconhecer a relevância o trabalho e o trabalho de extrema importância que vocês fazem como segurança pública no estado de Minas Gerais conta sempre com a gente para sempre representá-los para sempre ser essa voz aqui não podemos deixar também de dar crédito e mérito a quem realmente merece quero aqui também parabenizar a madrinha da polícia penal a PIROL o carinho do COPE que nos procuraram no gabinete e prontamente ao nos procurarem nós apresentamos o projeto e hoje graças a Deus o projeto está aprovado agradecer também ao deputado sargento Rodrigues porque ele não mediu esforços como presidente da comissão de segurança pública ao pautar o projeto e emitir o parecer e ele já fez o compromisso que amanhã o parecer também já vai ser emitido para votação em segundo turno para que essa semana ainda nós possamos aprovar em segundo turno e acabar de uma vez com todas com a nomenclatura e colocar a nomenclatura correta que é polícia penal conta sempre com a gente vocês sem nosso respeito obrigado com a palavra deputado Leleco Pimentel presidente Tadeu presidenta Leninha é porque os dois presidentes coabitando no mesmo tempo que bom nós queremos repercutir aqui também e agradecer pela votação do nosso projeto de lei 1482 de 2023 que declarou como patrimônio vivo e cultural de natureza e material do estado de Minas Gerais as pescadoras e os pescadores artesanais a atividade da pesca e a aquicultura familiar nós queríamos que esse projeto de lei tivesse sido votado antes do último dia 29 que é o dia de São Pedro dia dos pescadores e pescadoras os primeiros e os amigos sinceros de Jesus mas aqui parece-me que os pescadores foram eleitos pelas mineradoras como seus inimigos e ao atacarem de morte o Rio Doce ao atacarem de morte o Rio São Francisco deixaram com que os pescadores e as pescadoras não tivessem acesso a pesca e também a esta importante fonte de proteína por esta razão reconhecer como patrimônio material e material do estado de Minas Gerais as pescadoras e os pescadores colocando na pauta a importância da regeneração da bacia mas também fazendo com que a Vale a BHP e a Samarco reconheçam de imediato que os pescadores e pescadoras não são invisíveis foram retirados os seus direitos da pesca porque a água está contaminada foi retirado desse povo o direito de buscar o peixe para comer mas ao votarmos aqui em primeiro turno nosso projeto de lei a gente recupera a importância e reconhece as pescadoras e os pescadores das colônias de todos os rios de todas as nascentes como os amigos da mãe terra como os amigos da humanidade porque eles são aqueles que buscam no peixe a proteína que alimenta o ser humano no peixe a cultura que alimenta as nossas gerações com aqueles mais humildes trabalhadores amigos de Jesus eu e padre joão temos feito a defesa dos pescadores e pescadoras de toda forma e aqui eu quero lembrar que aqueles também que são aquicultores que cuidam de peixes ornamentais que cuidam também para que a gente tenha o equilíbrio da fauna e da flora são também amigos dessa luta dos pescadores e pescadoras assim como temos feito a luta na defesa da apicultura para que os meliponicultores fiquem livres do agrotóxico e do veneno muito obrigado nós vamos ter ainda nas comissões a contribuição e em breve teremos o segundo turno desse projeto de lei tão importante para os pescadores e pescadoras de Minas Gerais mas eu quero ainda em tempo parabenizar a população de Ouro Preto pelos seus 313 anos de elevação a vila foi em 1711 embora em 24 de junho de 1698 os bandeirantes que ali no morro de São João do Ouro Fino adentravam por aquelas terras mas hoje é o povo que precisa ser lembrado para ser incluído nas políticas públicas parabéns Ouro Preto mas que Ouro Preto seja de fato enquanto Estado enquanto Governo mais presente na vida dos mais pobres e também trazer aqui o nosso lamento pela morte dessa criança indígena em Brumadinho após ir cinco vezes ao médico ela veio a óbito por negligência e é assim que tem feito para exterminar os povos indígenas todo o nosso repúdio àqueles que não cuidam das crianças e dos povos indígenas afinal estão a atacar sua própria história e o ser humano agradeço presidenta essa é a nossa declaração de voto aqui aproveito para parabenizar o deputado Rodrigo Lopes também pelo projeto de lei que na comissão de que nós compartilhamos podemos ali colaborar para que os prefeitos e prefeitas também tenham resguardado o seu dia parabéns obrigado presidenta Leninha obrigado deputado Leleco Pimentel parabéns Ricardo Campos para a declaração de voto boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela assembleia pela TV assembleia minha saudação a nossa companheira que preside essa sessão deputada Leninha caros colegas deputados caros colegas deputadas com alegria imensa que eu venho aqui nessa tribuna para poder afirmar os nossos votos nos importantes projetos aqui hoje mas mais ainda para trazer boas notícias para o norte de Minas para o noroeste para o Mucuri para o nosso estado amanhã nós estaremos em Mãos Claros recebendo a visita ilustre dos nossos ministros o ministro Valdez Góes do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional o ministro Alexandre Silveira da Minas e Energia onde amanhã o governo do presidente Lula anuncia mais de 2 bilhões de reais de investimento através de uma obra tão importante para todo o nosso povo de Mãos Claros e de toda a região que é a barragem de Equitaí ali nós teremos através dos investimentos privados da concessão feita pelo Ministério da Minas e Energia pela Codevasp mais de 2 bilhões de reais investidos através do grupo Santa Terezinha onde nós teremos ali a geração de mais de 50 mil empregos diretos e indiretos somente com as obras desta grande barragem que além de garantir irrigação garantir um polo de produção da agricultura familiar um polo da água indústria também nós teremos a geração de água para abastecer Mãos de Esclados e abastecer a calha do Rio São Francisco parabéns ao nosso amigo deputado federal Paulo Guedes ao nosso presidente do Senado Rodrigo Pacheco que tem garantido com o presidente Lula através da Codevasp o nosso amigo doutor Marcelo superintendente presidente da Codevasp ao nosso amigo Romeu nosso amigo Marcão para que essas ações também com a ajuda da Codevasp ocorram em nosso estado e em nossa região uma alegria imensa vermos o governo do presidente Lula fincando o pé no norte de Minas para anunciar investimentos na nossa região e mais ainda garantir geração de emprego garantir geração de renda em detrimento daquilo que é feito pelo governo do estado o governador e sua trupe tenha cara de pau de ir às nossas cidades para falar que lava louça para falar que paga aluguel com recurso do alto salário aumentado em mais de 300% mas não deixa um centavo sequer em nenhuma das nossas cidades somente o nosso presidente do Senado Rodrigo Pacheco presidente Leninha e meu amigo deputado Rodrigo Lopes tem colocado mais de 600 milhões de reais de emendas e de ações do governo junto com o deputado federal Paulo Guedes junto com o nosso mandato em todas as cidades do norte de Minas e mais ainda para apoiar os arranjos produtivos lá na região de Pirapora nós temos a Rota do Pescado onde mais de 15 municípios nós estamos criando um projeto junto com a Desb um abraço para a nossa amiga Neide que faz um belo trabalho gerando emprego gerando renda para mais de 50 piscicultores em cada cidade produzindo a Rota do Pescado na região de Bocaiuva o arranjo produtivo da apicultura que tem garantido renda tem garantido emprego em todas as cidades da região e ali mais de um milhão de reais tem sido colocado pelo senador Rodrigo Pacheco pela Codervasco daquelas ações mais ainda a presença do ministro Alexandre Silveira vai mostrar para a região 18 bilhões de reais de investimento para fazer a linha de transmissão do sul da Bahia ligando até o noroeste do estado lá na cidade de Arinos para garantir as linhas de transmissão e garantir mais eficiência energética e energia limpa para o nosso estado é o governo do presidente Lula trabalhando em favor do nosso povo por fim eu quero aqui deputado Rodrigo Lopes fazer a defesa desse grande estadista que é o nosso presidente do senado Rodrigo Pacheco que tem além de ajudado resolver as questões dos municípios Rodrigo Pacheco já é o nosso governador nas ações para o norte de Minas para o Jequitião e para o Mucuri é o que mais coloca recurso é o que mais apoia mas mais ainda tem sido estadista em conduzir o congresso com as pautas que vai resolver a dívida de Minas Gerais com o governo federal com as pautas progressistas que estão alavancando o país e aí vem um deputado federal qualquer que é extremista que só é a favor do quanto pior melhor falar besteira na tribuna da Câmara aqui não Rodrigo Pacheco além de íntegro além de ser um cara sensato um dos melhores políticos hoje no país ele conduz o nosso congresso com firmeza com destesa e com justiça principalmente a justiça social em favor do povo mineiro em favor do povo que mais precisa no Brasil então eu quero aqui agradecer ao nosso senador Rodrigo Pacheco pelo brilhante trabalho que tem feito e mais ainda juntamente com o nosso mandato e com o deputado federal Paulo Guedes proporcionado melhoria na vida do povo em especial da nossa região muito obrigado presidente obrigada deputado Ricardo Campos com a palavra o deputado Rodrigo Lopes boa tarde senhora presidente deputada Leninha aos nobres colegas deputados e deputadas aqui presentes nesse dia de hoje e eu quero aproveitar um momento aqui para agradecer o voto de cada um dos parlamentares que aprovaram nesse parlamento no dia de hoje o reconhecimento do dia 6 de outubro de cada ano como dia do prefeito do prefeito da prefeita que ocupam essa função tão honrosa e gratificante nos 853 municípios de Minas Gerais e às vezes algumas pessoas podem dizer mas por que qual a relevância qual a importância de ter fixado o dia do prefeito ser executivo de um município é algo desafiador ser executivo de um município pequeno é algo ainda mais desafiador é onde se está ali no dia a dia lidando com as dificuldades o prefeito e a prefeita é um gestor de dificuldades e de problemas no dia a dia o cidadão sempre vai bater na porta sempre vai buscar uma solução e sempre vai desejar que aquele que está à frente do município traga de fato algo que possa revolucionar a sua cidade embora nós tenhamos o reconhecimento do município como ente federado pela construção de 1988 ele ainda é o ente federado mais pobre e em muitas circunstâncias miserável e nós já passamos por muitas dificuldades eu digo nós porque tive a honra e o privilégio de ocupar a cadeira de prefeito da minha cidade por oito anos entre os anos de 2013 e de 2020 e pude compreender na pele a dificuldade pela qual passa um gestor público municipal teremos teremos esse ano de 2024 a escolha daqueles que governarão os 853 municípios pelos próximos quatro anos e coincidentemente senhora presidente será no dia 6 de outubro as eleições municipais para eleger prefeitos prefeitas vereadoras e vereadores do nosso estado de Minas Gerais nós possamos celebrar pela primeira vez nesse ano de 2024 o dia do prefeito o dia da prefeita justamente no dia em que haverá o veredito da população para aqueles e aquelas que conduzirão os destinos dos municípios de Minas Gerais que nós possamos fortalecer e que nós possamos cada dia mais ver o nosso ente municipal ter de fato a legitimidade que lhe é dado pela Constituição e que aqueles que governam os municípios possam ter o respeito dos cidadãos que possa haver a discordância ideológica a discordância política eleitoral mas no entanto que nunca se perca o respeito por aqueles e aquelas que foram escolhidos para governar os seus municípios e eu quero também aproveitar aqui senhora presidente encerrando as minhas palavras fazendo cor aqui ao deputado Ricardo Campos para reconhecer o nosso presidente do congresso nacional senador Rodrigo Pacheco pelo protagonismo à frente da condução do processo de renegociação repactuação e solução da dívida do estado de Minas Gerais essa é uma pauta que sem a menor sombra de dúvida vai definir a nossa passagem pela política de Minas Gerais a nossa geração de políticos ela será reconhecida como aquela que deu ou não solução ao problema da dívida do estado de Minas Gerais se essa dívida não for solucionada nós viveremos momento de penúria nos próximos anos e nas próximas décadas nós comprometeremos certamente o futuro do nosso estado e eu quero deixar nosso reconhecimento ao senador Rodrigo Pacheco nosso reconhecimento ao presidente dessa casa legislativa o senador Tadeu Martins Leite também pelo protagonismo nessa construção e também nós temos que reconhecer os esforços feitos hoje pelo governo federal pelo governo do estado superando as diferenças ideológicas políticas e eleitorais e buscando de fato uma solução para o nosso estado que nós sigamos de mãos dadas ente federado nacional ente federado estadual casa legislativa estadual casas legislativas federais para que possamos construir e entregar ao povo de Minas Gerais uma solução definitiva para a dívida muito obrigado senhora presidente obrigado colegas uma boa tarde a todos obrigada deputado Rodrigo Lopes com a palavra o deputado Caporezzo boa tarde presidente Leninha boa tarde colegas deputados estaduais um dos maiores males que existe no Brasil hoje se chama ativismo judicial é terrível a maneira como o STF usurpa o poder legislativo ao tentar legislar em seu nome e em relação a legalização prática do porte de drogas me referindo aqui a maconha é um completo absurdo cabe ao poder legislativo não ao judiciário não ao STF legislar a respeito do porte de maconha mas já que esses ministros eles não respeitam a própria constituição que deveriam defender apresentei aqui o projeto de lei 2625 que institui cobrança de multa em Minas Gerais para qualquer porte de substância ilícita e entorpecente e esse entorpecente ministros do STF também está lá posto a maconha então eu peço aos meus pares deputados vamos resgatar o bril do poder legislativo a credibilidade do poder legislativo e da resposta ao STF falando que aqui em Minas Gerais não aqui vai continuar sendo punido quem portar maconha se não com prisão com multa no valor de 10 mil reais essa é a minha proposta e eu peço aos meus pares que me apoiem para dar esse cala-boca ao STF que precisa ser posto no lugar dele recentemente esse final de semana estive no CPEC a conferência conservadora maior do mundo que foi realizada esse ano em Balneário Camboriú liderado pelo Eduardo Bolsonaro deputado federal teve a presença do presidente Bolsonaro teve a presença do presidente Milley da Argentina e olha só o Lula deu uma declaração a respeito do CPEC abre aspas para ele sinceramente é o tipo de reunião que não me interessa engraçado se não interessa porque ele está comentando continuando no final das contas o presidente da república perder tempo fazendo uma coisa de extrema direita é tão desagradável é tão antissocial e tão antipovo tão antidemocrático não sei o que as pessoas ganham participando disso o Lula extrema direita o que é ser extrema direita já que o presidente da república fez essa crítica lá se defendeu a família lá se defendeu a liberdade de mercado se defendeu o agronegócio as boas relações com países como a Argentina que você ofende o presidente ao falar uma barbaridade como essa você sabe o que é extremismo o Lula extremismo é defender Cuba como você defende é defender a China na parte onde ela escraviza a sua população mais pobre o PT não fala que defende os mais pobres agora o maior de todos os extremismos foi o senhor que cometeu ao falar que um bebê no útero é um monstro monstruosa é a tua capacidade de falar bobagens cala a boca Lula você calado é um poeta a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente com a palavra a deputada Amanda Teixeira para a declaração de voto boa tarde presidente boa tarde colegas deputados eu tive que me posicionar quando eu ouvi um dos deputados do PT falando que o governo Lula que o Lula faz um governo extraordinário e eu queria saber que governo extraordinário que o Lula faz fico feliz que está chegando 2026 e estamos mais perto do que nunca de tirar o Lula da presidência da república porque o Lula prometeu que o brasileiro comeria picanha beberia cerveja que ele iria dar maior assistência para a farmácia popular e nada disso aconteceu na verdade o que acontece é que ele acabou oferecendo pé de galinha e também houve hoje aqui em Belo Horizonte em postos de gasolina a gasolina já está 6,29 também o botijão de gás daqui a pouco vai ter que andar em caminhão blindado de tão alto que está o valor do botijão de gás e muitas pessoas falam Amanda você fica denunciando o desgoverno Lula tudo que esse presidente faz na presidência da república e você não é deputada federal isso é papel dos deputados federais mas eu acho que não eu acho que a mudança começa aqui em Minas Gerais porque há o ditado que o presidente que ganha em Minas ganha também no Brasil e o futuro do Brasil pode estar aqui nas mãos dos mineiros o futuro das crianças da ilha de Marajó o futuro dos homens do campo que hoje vivem amedrontados pelo MST tudo isso pode estar aqui em Minas Gerais nas nossas mãos nós temos que conscientizar o povo mineiro para que em 2026 nós não nós não viemos a repetir os mesmos erros nós temos uma chance de acabar com esse governo que almeja o socialismo que almeja o comunismo de uma vez por todas e venceremos eu acredito então é isso gente a mudança começa aqui e o futuro está nas mãos de todos os mineiros muito obrigada pela oportunidade a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 10 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são